Amigos do canal Blog Amigos do canal Blog A gente teve uma última semana Acabou tendo Alguns percalços Não conseguimos fazer Se não permitir Vai ser quarta-feira às 18 Amanhã a gente tem O História do Sambora No subdomingo de 2003 Às 21h O desafio está lançado Pautam 70 reais Para que eu cante O Samba do Salveiro de 2003 Na versão original As versões de arquibancada E na quarta-feira A gente tem uma versão Uma edição da série Às 18h Vai ser uma edição curta 50 minutos uma hora no máximo Mas vamos tentar fazer Já peço que inscrevam você no canal Cliquem no sininho Quem está chegando agora Veja O que eu falei Em outras ocasiões Sobre o Samba em Revo Porque Eu vou retomar nesse vídeo Algumas questões Mas, né Seguindo Nosso vídeo De reações rápidas A moda americana Ou seja É uma primeira impressão Depois Provavelmente no próximo Café com o Milão Programa Próxima terça-feira Dia 20 Vou falar um pouco mais de detalhes Até porque eu teria ouvido mais a sala A vereadora Divulgou Hoje Divulgou Todas as ambas Ontem Ela Não permitiu Que fossem divulgados antes Para divulgar na sua própria página Tanto que teve até Perfil no YouTube De Canal no YouTube De órgãos Da imprensa Especializada Que teve que tirar A Samba do ar antes Ao que o Salgueiro Também está fazendo A Samba do ar Hoje Mas Agora vai divulgar amanhã E eu penso que é uma tendência Que vai ser generalizada A partir de agora Esse tipo de Conteúdo Está Ou somente Nos perfis de escolas Ou de forma prioritária Eu acho bem ok Estar de forma prioritária Só quero ver o que alguns Supins vão fazer A gente aqui não muda muito Porque a gente coloca até Uma ou outra sapa Que a assessoria manda Mas não é nosso foco Então ela divulgou Ontem Eu consigo ouvir hoje É uma disputa Que ano passado Me deixou órfão Me deixou viúvo Do Samba do André Diniz Que para mim Era o Samba do ano No Carnaval Carioca Era uma safra Que tinha pelo menos Dois Sambas Bem superiores Em termos de gênero Samba em reto Ao Samba do vencedor É Que Ok Eu obtei As quatro notas Dez O Samba pensado Eu vou voltar Esqueci o sino Para falar de 25 O Samba pensado No Júri Eu já venho falando Isso há bastante tempo Aqui Há pelo menos dois anos No Júri Eu acho que é Samba Uma linha mais descritiva E com melodias Sem muita Sem muita Variação Preferencialmente Para cima Então A vereadora optou A vereadora É uma escolha Muito calcada No resultado Ela vive muito Em função Dos 75 minutos De desfile É Escolhi Esse Samba Eu obtei as quatro notas Dez Perfeito Parabéns Mas é uma competição Que eu acho que Hoje Dez meses depois Estou mais fanático Para os professores da escola Vão saber tentar A escola foi campeã Com a cara muito visual E na defesa dos quesitos Porque está ok também Fazendo esse preâmbulo Essa introdução Porque eu penso Que para 2025 A vereadora vai ter A mesma questão Porque Ela de novo Tem Um concorrente Que não sei se é O Samba do ano Mas talvez esteja Junto com o Samba do Samir Na Na Beija-Flor As duas melhores As duas melhores Composições Que eu ouvi até agora Vou falar sobre isso daqui a pouco Mas ela vai ter a opção De manter a sua linha Pagmática E escolher Um Samba Em termos de Melodia Que pelo menos Quatro ou cinco A meu ver Superiores Mas que é feito Com o regulamento Dos desfiles Embaixo da mão Especialmente Com esse Dura em samba Enredo Embaixo do braço No sentido de que Eu vou falar também Sobre isso É uma composição Que Cheque Nos gostos E na maneira De julgar os atuais jurados Ou seja A dinâmica Da disputa 25 Da viradora Ela vai ser muito parecida A meu ver Com a de 24 Mas sem dúvida alguma Vai ser um teste A pragmatismo Porque A dimensão do Barreto Ela é uma escola Pragnática Ela pensa sempre As ações dela São claramente tomadas Voltando-se Aos 36 jurados E Aos 75 minutos de filho Tudo mais é acessório Então Ela não vai Ela não está Não excitou Escolher um samba Pragnático A meu ver E já mais alguns outros Era inferior Ao de outros Que havia na disputa Perdão Mas pensando No que o júri quer Sobre a safra em si A safra Eu achei muito boa A safra Pelo menos aí 4, 5 sambas Que se for escolher Vou disputar Simbate Ouro Porque é um bom enredo Um bom enredo Normalmente gera Uma boa safra de sambas O Carnavalete Partido Anônimo Esteve aqui no canal Explicou O malungu O malunguinho Eu vou até deixar aqui No final do vídeo Como sugestão De De organização Tem o João Gustavo Melo Que é o Pelé E registro E gerou uma ótima safra Não sei se Número de grandes sambas É Melhor que a da Imperatriz Mas eu acho que tem Pelo menos aí Três Muito bons sambas Acima da média E pelo menos Mais dois Excelentes sambas E depois Vem o samba Da Seria a Cura Pegmática Nesse primeiro momento Pelo menos Na primeira avaliação Tá Agora Do Inésio Rios Do Márcio André Filho Então O Márcio André também Deve estar junto Sambaço 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 Cabeça do samba Irresistível Aquele refrão Que mata Quem mata O Jumar Alguma coisa assim Do Sul É espetacular Para mim É o samba que se destaca É o primeiro samba Que me deu vontade De apertar o repeat Isso pra mim Isso pra mim Um bom diferencial Destaco também Uma segunda prateleira Quem me conhece há mais tempo Sabe pelos conceitos De prateleira Numa segunda prateleira Eu acho O Renan Gêmeo A Dine Nicolau O Praturo Gilson E o O filósofo Felipe Filósofo Embora Ter um refrão A única melodia dele Não me estranha Mas Mas Ele no passado Tem um samba muito ousado Foi o primeiro A ser cortado Na disputa Nesse ano Ele vem com uma composição Mais Menos ousada Mas muito boa E diferente Do que a gente se acostuma A ouvir Então pra mim São esses três Que O samba que foi Sambaço Sambaço Assim É Volto a dizer Assim Ele tem uma solução De letra Muito boa A melodia da cabeça É maravilhosa É irresistível Gostaria Desses três Eu vou citar O do Samir Que é bem interessante Também É Eu vou citar mais um Do Samir O do Mocotó Do Mocotó Inferior do ano passado Bem inferior Mas também Excelente samba E a gente tem o samba Da atual parceria campeã Né É um samba bem construído Muito bem construído Sem dúvida alguma Como são os sambas Nessa parceria Rússio Sem grandes viagens Sem grandes arroubos É Uma melodia conservadora Em termos de estilo Não vou esquecer a palavra É Uma melodia que Já nos é Bastante familiar Aos ouvidos Né É Tanto que por exemplo Eu vi gente ontem Eu venho comentando Isso há algum tempo Né As pessoas se acostumaram Tanto com o Samas Do Russo e do Fiona Que quando houve alguma coisa Diferente Acho que é ruim Então é uma melodia Que é familiar É Né Que Com soluções já utilizadas Outras vezes E tudo bem Também Olha É um samba pragmático Um samba E que pra mim Acaba sendo o favorito Pelo fato Da Nunes do Viradouro Ser uma escola pragmática É o melhor samba da escuta? Não Não é Ano passado também não era Embora Eu acho que esse ano A Vermelha e Branca do Barreto Tem opções Acho que tem mais opções Embora pra mim Volto a dizer A composição do Feital Do Inácio Rich Destaca a Sobrão Né Embora os samba Do Na parceria do Renan Gênio E do Filósofo Também sejam muito bons Mas quando eu Coloco no título Que acontece Para o pragmatismo É justamente por isso A vereadora Vai manter a sua bola De segurança Malmente Ela se campeia Com dois samba Do Russo Em 2020 e 2024 Perder o instigamento Na hora dele Na hora de 2023 Ali também Tinha toda uma questão De harmonia Com carro de som Com bateria Tudo que ele Acabou colocado Em terra Depois de 2023 Ou ela vai optar Por composições Mais Mais ousadas No sentido Não no sentido De samba Enredo Mas no sentido De Esse Julio Paulo É uma boa É uma boa É uma boa É uma boa Escuta Tendo eu a pensar Que Pelo perfil Da viradora O O samba Do Cláudio Russo É mega favorito Pelo perfil Da escola Eu até brinquei Com o pessoal No grupo De membros É Eu tô falando Que vai ser O segundo ano Seguindo Eu vou ficar Um pouco triste Com as coisas Da viradora Mas Tem um membro Do clube Que fez uma comparação Muito boa É uma safra Que você tem Vários Vários hambúrgueres Artesanais Muito bons E você tem Um hambúrguer Do McDonald's Que é um bom hambúrguer É um bom hambúrguer Mata fome Mata fome Atende ao objetivo Atende ao objetivo Mas Perto dos hambúrgueres Dos hambúrgueres Dos hambúrgueres Artesanais Ele Vai atende aos objetivos Mas é bem menos saboroso Acho que é uma boa comparação Mas volto a dizer Eu penso que Ele é bem favorito Porque a Viradora Joga o regulamento na mão Joga Ano passado Ela não hesitou Em preterir sambas melhores Acho que em termos de resultado Se provou 40 pontos Enfiar a galinha no saco E quem está chegando aqui agora A gente tem recebido Novos inscritos Procuro que eu venho falando No julgamento de Samirreira No julgo de Samirreira Pelos dois anos Nos programas Café Com Migão Nos programas Pós-desfiles No que eu falei Sobre a própria Maneira de desfile Da viradora Pós-desfile Pós-resultório Desse ano É Aqui eu estou condensando Um pouco o meu raciocínio O vídeo de 15 minutos Mas eu acho que É por aí Eu acho que Você tem uma escolha Que a bola é de segurança Da escola Eu vou entender Se ele for escolhido Claro que vou Você tem escolha De composições Mais Brilhantes Digamos Em termos de letra e melodia Pela escolha Da escola Do ano passado Eu tendo a pensar Que o pragmatismo Vai passar no teste Tá Eu acho que inscreva-se No canal No canal Inscreva-se no clube de membros A partir de 2,99 mensais A partir do plano 7,99 Da direita No WhatsApp Eu vou até desenvolver Esse raciocínio melhor Hoje durante o dia Eu consigo ouvir bem Os temas Pelos principais Eu vi todos os temas Tem pelo menos Uns 4 ou 5 São boas composições Até com as naturas Que não são muito conhecidas O gigante Geraldo Faria Com samba Com moda antiga Você tem Tem 64 ou 5 samba Mas para mais perto É brigarinho Acho que é muito boa Muito bom O cardápio O cardápio de sanduíches Que a atual campeã Do carnaval tem É Temos o nosso PIX Blog No clubejame.com A gente não tem Superchat Mas temos o Valeu Demais O canal volta amanhã Assim O Sabele só vai divulgar amanhã Só sabe Então acho difícil Que a gente tenha Ressão rápida amanhã Ressão rápida Deve ser na quarta-feira Durante o dia E Eu soube Que está começando A pipoca A gente riu A medida que saem A gente faz Ressão rápida Também na quarta-feira Ou na quinta Não tem o Superchat Mas tem o Valeu Demais Então inscreva-se no canal E mais uma vez Discordem com a educação Poupem a minha mãezinha Por gentileza Mas a safra é ótima E a vereadora Tem um bom problema Para resolver Grande abraço a todos